Eu só queria entender como é que pode uma prefeitura municipal ela começar uma obra no dia 4 de outubro de 2021 até hoje, um ano depois, não terminou a obra a obra simplesmente não tem guarde-rei não tem uma proteção, não tem uma sinalização viária e além de tudo, a obra estragou, criou um buraco a prefeitura notificou, a empresa veio aqui e fez um trabalho porcamente mal feito porque não botou de novo cobertura de asfalto e olha a situação que está a situação que a gente tem que passar todos os dias para trafegar nessa rua aqui na rua LG50 descaso com a população isso aqui é o verdadeiro descaso com a população e com o dinheiro público não tem iluminação pública isso aqui é um perigo